E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal dos 25 insanos detalhes no GTA 5 O que eu fiquei pensando, cara, será que nos demais jogos da Rockstar, se tratando de GTA, ela pensou em detalhes? E sim cara, o mesmo canal que produziu aquele vídeo, produziu um do GTA San Andreas Cara, olha só o que ele colocou aqui, esse jogo tem 14 anos e tem 18 crazy detalhes, 18 loucos detalhes Vamos assistir aqui galera, muitos de vocês que assistem os meus vídeos aqui, sequer era nascido, talvez, sequer era nascido Não sei qual é a média de idade dos caras que assistem os meus vídeos, mano, sinceramente eu não sei Comenta aí quantos anos você tem, mano, comenta aí quantos anos você tem Aí nos comentários eu quero ver qual é a média de idade da galera que assiste os meus vídeos Mas esse jogo tem 14 anos, o GTA SA, o tão famoso e aclamado GTA SA que acho que muitos de vocês sequer jogou Se não jogou, jogue mano, tem a oportunidade de jogar que esse jogo simplesmente é incrível Então vamos ver galera, os detalhes aí, 18 detalhes desse jogo maravilhoso A Rockstar manda muito bem, cara, o Rockstar, meu amigo, meu amigo, meu amigo, bora dar o play aqui Ó, eu fico meio triste porque ele não coloca a tradução aqui do YouTube ruim do YouTube Seria muito bom se ele colocasse, tá ligado? Porque tem coisa que eu não consigo ler, eu sou ruim Ó, gangue, membros da gangue Eita Quem quiser traduzir aí, traduz aí, pelo amor de Deus Me parece que membros da gangue tem um, sei lá, uma maneira de se expressar, uma parada assim Que eu entendi, parece A polícia Ah, atirem pessoas Ah, entendi Vai, não vai matar não? Rapaz, o policial aí tá como? Tá parecendo aquele, o... Ah, agora foi, vai ser os últimos... Os episódios de luta do Walking Dead, velho Ó, a câmera L1 Ah, pega a câmera do... NPC, é isso? Ah, dá pra tirar foto, não sabia que dá pra tirar foto no GTA Há tanto tempo que eu não jogo esse jogo também Denise Yucao, Rádio Los Santos Tem que ter tradução, né, velho This is Radio Los Santos It's all good, though We gon' keep it movin' around here Move! You're between me and the John! Your girl's got no nose Hey, dude, do me a favor Shut up Start trippin' There's someone die in your mouth Get the fuck out of here, man Where are you from, punk? Nowhere, mister É conversa com as pessoas, né Comidas, é Ah, mano, tinha isso aí, velho Tinha isso aí mesmo, mano Se você comesse demais Ele vomitava Isso aí era a época, mano Caraca Pessoas Pessoas andando de patins É Caraca, essa mulher de bikini aí Olha isso, velho Que? O A galera andando de patins, velho Que louco Isso não tem no GTA V Que é na mesma cidade Olha aquela ponte aí, o que é? De San Fierro O que é isso? É tipo Pelo que eu tô Eu tô tentando decifrar aqui, velho Quando tá muito quente, né Dá aquela embaçação Quem mora em cidades quentes Deve ter Sai a tarde Aí você vê que fica, né Sangue, sangue Vaza mais sangue, é isso? Quando você tá saqueando o cara Ah O sangue fica 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 no sapato, ó Você pisa Ó Você usa no GTA V Faz? Eu acho que não, mano Eu acho que o pneu Tem marca de pneu no GTA V Se eu não me engano A música que é insana, né Ah Caraca, velho A véia levantou A galera levanta as mãos Caraca, velho Precisa dar estilo aí No GTA V A galera corre, né Aí a pessoa Se rende, né Faz que aí todo mundo Ó o peixe Ó os peixes, mano Os peixes É um papel, velho Deixa os papéis Lá, maluco Quando você chega nos peixes Ó Chega o par deles É um papelzinho, né Mas Não deixa de ser um detalhe da hora Pra um jogo de 14 anos Então Foi isso que ele quis explicar São detalhes Pra um jogo de 14 anos, mano Uma tartaruga Nunca vi tartaruga Eu já nunca mergulhei, velho No GTA San Andreas É um jogo de 14 anos, galera É muito tempo, cara Tipo, já tinha uns detalhes Mano, na moral, velho Eu nunca vi golfinho nesse jogo Ou eu nunca mergulhei, velho Ou é mod isso aí, né Tem golfinho no... Rapaz do céu Opa Agora Faz sentido, mano É um jogo de 14 anos, mano 14 anos Já tinha esses detalhes, galera Rockstar é demais, né, mano Uma coisa interessante Que acontecia lá E não acontece no GTA V Que é os paramétricos Reviver pessoas Não importa o que você fazia Eles iam lá E reviviam pessoas No GTA V A galera Eles vão Olha E vê que a pessoa Realmente não tem jeito E vão embora É, isso faz até sentido, né Seria um efeito de... Poeira Uma parada assim Né Lá Efeito Efeitos e tal A chuva Uns efeitos, né Que muda o clima O ambiente Do jogo É um jogo de 14 anos Cara Pássaros Ah, acho que dá pra matar os pássaros Caraca, moleque Ele colocou no câmera lenta ali, velho Pra matar o pássaro Outra coisa insana Tipo Num jogo Talvez dessa idade Aquilo ali seria só Enfeite, né Dá pra matar os pássaros CJ Influência as pessoas Ah, comentário de pessoas Pessoa chega, olha e comenta Olha lá Ilha é sexo Chama eles Eu acredito que ela Diz que ele era um cara sexo Olha lá É um jogo de 14 anos Mano Tem que respeitar Tem que tirar o chapéu Malado Ah Ele forte As pessoas elogiou Ele gordo Porque Olha lá Nossa Mano Que isso Cara Que isso Véio Falta mais um Que isso Ninguém percebeu isso Que absurdo Ele forte Recebeu elogiado Mas chamou ele de sexy E tal Ele gordo Recebeu críticas Tá ligado Gorducho Esse aí Eu não entendi Não Caraca Maluco CJ Um inglesinho básico Já me ajudava Pra caramba Né mano Um inglesinho básico Não precisa nem Fazer o inglês live Sabe que é bom Olha quem já aprendeu inglês Aí Ah Dá um Isso aí tem no GTA 5 Tá Que é Cara Mas é fácil Isso tem no GTA 5 Só que já tinha no GTA O SA Véio É absurdo isso Cara Que é tipo assim Você para E ele começa a dar um foco Nas pessoas Né Tipo assim A câmera começa A A visualizar Onde o CJ Está olhando Uma parada bem legal Cara Que já tinha no GTA 4 Rockstar No GTA San Andreas Que já E a Rockstar Implantou No No GTA 5 Velho Simplesmente Sensacional Cara Muito 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 Da hora Muito da hora É um jogo de 14 anos Galera É isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado Isso foi mais um vídeo Se gostou Fica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Fui Tchau 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 Obrigado.